Você já alguma vez ouviu falar sobre a rosa mortal? Quem sabe ao certo como ela surgiu? Ou se é possível estar grafitando ela? A única informação que a gente tem é que ela é muito parecida com a rosa do Wither Só que é claro, vermelha É possível encontrar mais algumas informações nesse site aqui Um usuário chamado CoopBusiness falou o seguinte Alguém sabe me dizer qual flor está no meu mundo? Estou com medo Pela imagem a gente quase nem consegue reparar Então por isso ele colocou uma seta gigante E colocando um pouco mais de zoom a gente consegue perceber que tem uma rosa aqui do lado E nesse outro a rosa mortal Tem muita diferença entre uma e outra Mas olhando um pouco pela internet eu encontrei outra imagem Onde é possível encontrar essa rosa só que aparentemente ele está no deserto Bom, primeiramente o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar esse mundo como rosa mortal E o principal de tudo é ativar todos os comandos Vindo aqui nessa seta de mais a gente vem em experimentos E ativa tudo que é necessário Principalmente essa opção baú bônus Bom, eu não sei exatamente o porquê eu tenho que estar ativando essas coisas Mas foi o que o usuário falou É bom seguir passo a passo pra ver o que que acontece Ah, beleza, eu já saí no bioma Bom, que muita gente não gosta, né? Bioma de pinheiro Tem alguns lobos aqui do lado E também o nosso baú bônus Que veio no meio da água Nunca vi isso antes Mas bom, aparentemente não tem nada de diferente aqui dentro Pra gente descobrir se realmente é real aquela rosa mortal ou não Então tranquilo, estou aqui com a prontinha table Eu coloco a rosa do Wither bem aqui no meio E vou colocar corantes aqui em volta Bom, obviamente nada aconteceu Se eu colocar velas... Ah, também não Ah, eu vou tentando com qualquer tipo de bloco ou item vermelho Que eu encontrei aqui pelo Minecraft Bom, aparentemente eu não consigo craftar ela Bom, pelo menos nada está informando aqui no Minecraft Chegou a hora da gente realizar alguns testes Eu fiz essa estrutura onde aqui embaixo eu vou estar invocando o Wither E a minha ideia é que com uma explosão de Wither Será que algum mob consegue estar spawnando a rosa mortal? Bom, eu vou estar colocando, por exemplo, aqui algumas vacas E vou estar invocando nada mais nada menos do que o Wither Vamos ver se alguma coisa vai acontecer Tá, o Wither está prestes a explodir E... beleza? Tá, algumas vacas foram explodidas Outras ele só está perseguindo Vamos lá ver o que tem aqui dentro Tá, tem redstone, né? Que eu coloquei Bom, tem uma rosa do Wither Que claramente essa rosa do Wither É só uma rosa do Wither normal Se a gente colocar aqui no chão, nada muda A segunda parte dos meus experimentos vai começar agora Eu não preciso nem dizer que qualquer mob em cima das rosas do Wither Vai começar a tomar dano Bom, isso acontece até mesmo com os players Bom, eu vou colocar primeiramente mobs aleatórios aqui dentro Também mobs do deserto Mobs do Nether E até mesmo do Panto Bom, colocando mobs aqui dentro A gente pode entender um pouco Se é possível dropar aquela rosa Bom, até então, pelo que eu estou observando Nada Dá pra gente colocar até mais mobs, né? Coloca aqui, coloca ali O máximo possível que a gente conseguir Até dropar alguma coisa Pô, calma aí Uma coisa esquisita aqui Ué, tá chovendo do nada? Bom, isso pode ser até normal do Minecraft, né? Vou tirar essa chuva aqui Que tá atrapalhando meus experimentos Bom, a única que sobreviveu Foi essa bruxa Mas, mano, começou a chover de novo, cara? Bom, vamos deixar essa bruxa aí Porque ela vai demorar muito Mas muito mesmo Pra tá morrendo Bom, olha ela aqui em volta Eu não consigo estar encontrando Nada de diferente Pô, eu não sei se o bioma onde eu tô Tem alguma coisa a ver Mas... Uou, 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 uou Calma aí Vocês viram isso? Mano, por que que tá pegando fogo ali? Ah, galera Alguém pode me explicar Se isso daqui é normal Cair um raio aqui em cima? Tá, vamos deixar isso daí pra lá Até porque choveu duas vezes, né? Então, possa ser normal Cair um raio Mano, não é possível Não, 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 não Vocês estão vendo a mesma coisa do que eu? Essa daqui É a rosa vermelha E aparentemente Quem dropou ela Foi aquela bruxa Porque Eu não vi mais ela por aqui Na real Eu não tô vendo nenhuma rosa Tinha rosas do Iter Tá, eu tenho que confessar que isso é muito estranho Mas eu quero testar essa rosa Bom, se eu colocar ela bem aqui no meio Será que alguma coisa vai acontecer? Bom, então vamos lá É 3, 2, 1 Assista até o final Para saber o que aconteceu O que que tá acontecendo com o meu Minecraft, vem? Que que é isso? Já vamos começar criando um novo mundo E o nome desse mundo vai ser Nether Voador Gente, aqui eu não posso modificar nada Então vai ser no modo sobrevivência A dificuldade vai ficar tudo normal Colocar tudo no padrão E até mesmo aqui em experimentos Deixa tudo desativado Então agora é só tá criando esse mundo Mundo criado E bom A gente saiu num bioma Que não é dos preferidos Eu sinceramente não gosto desse bioma Mas uma coisa que dá pra reparar É que tá tudo normal Ah, dá pra gente encontrar alguns lobos Tem gelo aqui no chão Pô, calma aí Que que é isso? Ah, tem uma vila aqui na frente Tá, perfeito Essa CD aqui é muito boa Mas pra provocar falhas assustadoras Não é aqui dentro Então pra isso A gente sai do Minecraft E vem direto para as configurações Do Minecraft Gente, dá pra perceber Que tem muita, mas muita página aqui Que é cheio de comandos Mas o mais importante É essa daqui de saves Nela é encontrado Os mapas que eu criei Inclusive tem um mapa aqui de dash Mas outro mapa que é importante Que a gente acabou de criar Que é o Nether E depois abre um monte de páginas de novo Mas o mais importante É esse daqui Que é o level.data E nele contém as informações Dentro do Minecraft Se eu der um duplo clique Tá, dá pra gente abrir Com várias coisas Gente, só pra vocês terem uma ideia O tanto de código Que tem nesse arquivo Cara, eu tenho que ser bem sincero São letras que eu não faço a mínima ideia Do que que é Mas esse site vai me ajudar Eu arrasto esse arquivo aqui pra dentro E agora sim eu consigo ler O tanto de código esquisito Mas gente, eu tenho que vir aqui em data E nele tem todas as informações Dentro do Minecraft Mas o importante É a geração de mundo Tá, a gente consegue tá percebendo Que tem a seed do nosso mundo E também uma pasta Chamada os dimensões E tem as três dimensões Dentro do Minecraft Que é o Overworld Que é o mundo normal O The End E o Nether É aqui que a gente vai começar A modificar as coisas O que eu vou fazer É trocar o Overworld Pelo Nether E é claro O Nether pelo Overworld Gente, se liga só Que maluquice Esse negócio tá trocado É só apertar aqui em Save Vem aqui no Minecraft de novo Que a gente vai ter alterado Muito, mas muita coisa Pela modificação Esse mundo vai demorar muito Pra ser carregado E se você quiser saber O que aconteceu Assiste até o final Pois vai ser muito assustador Uou, calma aí Que isso? Que isso gente? Que que tá acontecendo? Existe um rumor Que tempos atrás Os villagers estavam Cansados de tanta invasão Então criaram um novo tipo De golem Chamado golem de obsidia Mas coisas estranhas Apontecer Dentro de um fórum Do Minecraft Eu encontrei esse site aqui E a gente pode perceber Que o golem é muito antigo Foi feito na versão 1.4.5 A gente pode até mesmo Analisar algumas imagens Tá, dá pra gente perceber Que realmente é um Minecraft Muito antigo mesmo E calma aí Tem uma construção Ali no fundo Mas a imagem Não mostra tanta coisa Já essa daqui Dá pra ver muito Mas muito bem Que é um golem gigantesco Ali do lado Já nessa outra imagem Também dá pra ver Que tem um golem gigante Lá no fundão Cara, isso daqui é muito doido Tá, então vamos lá Escolhemos aqui a versão E claro Vou ter que baixar muito Até a versão 1.4.5 Estamos aqui Versão antiga do Minecraft Claro Vou criar um mundo Chamado golem de obsidian E vai ser no sobrevivência mesmo E nenhum tipo de cheats Bora criar esse mundo E ver qual é que é Tá, ele carregou bem rápido Bom, nessa versão é claro A gente pode notar que não existia skin Então eu vou ser o Steve Bom, eu não tô percebendo Nada de diferente, né A gente pode ver que tem Algumas galinhas aqui normal Tem algumas vacas aqui também As versões antigas do Minecraft São muito assustadoras Por causa da neblina O que eu tenho que fazer É as coisas básicas Dentro do Minecraft Então é pegar um pouco de madeira E é claro Pra fitar aqui Minhas coisas básicas Uou, calma aí Que isso? Toda vez que eu abro inventário O céu fica totalmente escuro Isso daqui é muito bonito Bizarro Que isso? Dá medo? Tá, mas tranquilo Nada tão assim Diferente, né Deve ser só bug do Minecraft Pegar um pouco de carne Aqui com meus amigos porcos Mano, o que eu não percebi É que eu saí no mesmo bioma Onde acharam o golem de obsidian Tá, isso realmente é muito Mas muito estranho Então isso, querendo ou não Já é um bom sinal Uma coisa curiosa Pra gente achar esse golem de obsidian É que existe alguns sinais Como, por exemplo Vilas destruídas Blocos fora de ordem E também tochas apagadas Essa parte eu realmente não entendi Então, como eu falei Eu tenho que estar observando muito Mas muito bem mesmo Tá, creio que aquele bloco ali em cima Não seja um bloco fora de ordem, né Tá, gente Achar uma vila aqui nesse Minecraft É muito, mas muito difícil Ô, calma aí, calma aí Cara, aquilo ali São muitos blocos fora de ordem Cara, como assim? Que coisa bizarra Tem muito bloco votoando Ah, mano Fala certo, velho Que que é isso? Não dá pra perceber Que o primeiro passo A gente já achou Novamente muito perto De um bioma com neve Tá, eu tenho que ser rápido Porque já dá pra perceber Que daqui a pouco tá anoitecendo Ah, não Péssimo sinal, velho Já anoiteceu O problema agora É que vai estar lotado de monstros É bom eu tá achando Algum local aqui Pra fazer uma cama E tá me estabelecendo Não é mesmo, porquinho? Não, 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 não Calma aí Quê? Gente, eu achei É uma vila destruída Quer dizer Só tem uma casa Mas isso eu nunca vi Dentro do Minecraft Então creio eu Que seja muito É, compatível Ah, velho Fala sério Fala sério Tá lotado de mobs aqui, mano Que só jeito que tá Essa construção Tá, tem madeira É, pedra Então isso daqui Que aparentemente é uma casa da vila Ah, sai daqui seus monstros Sai daqui esqueletão Você também, rapaz Agora que eu derrotei esses monstros Eu tenho que fazer um teste Nas novas versões do Minecraft Então tá Se eu sair desse mundo Tá, beleza Salvou Tá tranquilo Coloquei o mapa já na nova versão Então bora ver qual é que é Os mundos com definições e experiências Não são compatíveis Bom, apareceu uma mensagem de risco Mas eu quero continuar Beleza, gente Já consegui tá entrando na nova versão Mano A casa ainda continua aqui O plano tá muito escuro Deixa eu aproveitar Já tá pegando esse carvãozinho aqui do lado Apenas, pega ele E é claro que eu já vou pegar esse carvão E fazer tochas Porque até então tá faltando apenas uma missão A gente já viu blocos aleatórios Já viu aqui uma vila destruída Ah, sai daqui aranha Mas até agora a gente não viu Nenhuma tocha apagada Sai daqui aranha Sai pra lá, véi Porque a aranha é difícil de matar, mano Como assim? Ah... Calma aí, gente Isso aqui Não, 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 não O quê? Acabei de achar o terceiro alimento que faltava É uma tocha apagada Sim, véi Uma tocha apagada Eu já coloquei várias tochas aqui Só essa daqui apagou Ah, cruperzão Tô fazendo uma experiência aqui Você não pode estar me atrapalhando, não Vai, sai pra lá Ah, apagou, apagou Ah, creio que esse local aqui É muito, mas muito amaldiçoado Eu nunca vi isso aqui dentro do Minecraft, véi Que coisa bizonha Bom, por sorte tem o bioma Onde foi encontrado o golem de obsidian Já aconteceu muita coisa estranha, gente Mudando de Minecraft pra versão pra versão E o que falta aqui realmente É só estar encontrando esse golem O problema é que tem muito mob atrás de mim, véi Não, 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 não Sai daqui, sai, sai, sai daqui, véi Ah, meu Cara, eu só quero estar encontrando esse golem, véi Ah, eu tenho que estar olhando pra cima E normalmente tem uma formato de nuvem Só que, sinceramente, eu não tô vendo nada demais Sai daqui, minisubi Sai daqui, cara Oh, calma aí Apareceu, apareceu Calma Deixa eu tirar o print, tô tirando o print, tô tirando o print Sai, 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 sai Cara, eu preciso chegar lá urgente Não, 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 não Ah, fala sério Ah, eu morri mais ou menos aqui Inclusive tem uns zumbis atrás de mim Ah, gente, eu não tô vendo nada, mano Será que ele sumiu? Analisando o print que eu tirei Realmente, gente Bem aqui no canto Tem um formato parecido com o arongole Só pra gente perceber as pernas também O tronco dele Pelo visto eu tava um pouco longe Que acabou derriderizando um braço Mas a gente pode ver que aqui do outro lado Tem o braço dele Eu voltei pra ver aquele primeiro mundo Mas ainda tá carregando Enquanto isso eu vou criar um mundo chamado duplicador Nesse mundo eu tenho que tá ativando cheats Isso daqui é bem comum E só tá criando o nosso mundo Vai ter um aviso, mas nada além disso Pra fazer isso daqui até que é muito simples É necessário uma bedrock A gente coloca, sei lá, em qualquer lugar aqui no meio Coloca um comando de spawn point E agora pra duplicar O que que eu tenho que fazer? Ao mesmo tempo que eu for caindo Eu tenho que dar um barra kick E tem que ser no momento exato que eu cair Deixa eu só fazer um teste Pra ver se eu tô parando em cima desse bloco E... Tá, beleza, certinho Vou ter que tá subindo bem Pro máximo possível E bom, aqui tá o comando Então é só colocar no survival Agora sim tem que ser bem em cima E... Ah, será que foi? Ah, o comando, se eu não me engano, eu coloquei Tá, não funcionou de primeiro Sobe de novo pra colocar o comando E... Ih, funcionou, funcionou, funcionou Tá, essa mensagem aqui é normal Mas agora, quando eu for entrar no meu mundo A gente vai ter uma surpresa E vai ser das boas Ó, entrando no mundo já apareceu a mensagem Que eu morri Então se eu apertar aí Renascer Se liga só nisso Estão percebendo que eu tô morrendo automaticamente Só que ao mesmo tempo Tá saindo algumas partículas Cara, eu tenho que ser rápido Pra eu mudar de cena Opa, calma aí, vocês viram? Ah, tá papo eu morrendo várias e várias vezes, mano Que bizarro Calma aí, deixa eu ver se eu mudo de câmera Ih, é eu Então, literalmente, toda vez que eu morro Acontece isso daqui Dá uma duplicada muito sinistra Eu tenho que confessar que é assustador Mas ao mesmo tempo é engraçado O único problema é que vai ser impossível Eu tá jogando nele Então é por isso que eu vou sair daqui E direto Agora sim o mapa tá carregando Tá carregando super rápido E... Calma aí, eu já tô percebendo uma mudança Cara, por que que esses blocos de grama Ficaram totalmente esquisitos? Tipo, eles tão com uma cor... O quê? Ah, isso daqui claramente não é normal Por que que eu quebro um bloco de grama E vem netherrack? Cara, isso é muito bizarro Eu quebro um bloco de grama E, é... Enfim, o mundo tá muito bugado Dá pra gente perceber Outra coisa também é Por que que minha sombra tá um pouco afirmilhada? Gente, vocês tão reparando isso? Olha aqui embaixo Mano, é sério Eu não tenho nenhum tipo de mod Eu tô normal aqui Nossa, se liga só tem netherrack aqui embaixo também O mais bizarro de tudo é que eu consigo Tá quebrando a netherrack com a mão Ah, é porque ela não tá vindo como netherrack Ela querendo ou não é uma terra? Que bagunça é essa? Esse mundo tá me assustando um pouco Olha só a montanha do jeito que tá feita Mano, por que que o sol tá desse jeito? O que é isso? O sol tá, sei lá, apagado Bom, eu tô percebendo que os mobs Pelo menos estão normais Esse village aqui não tem nada de diferente Outra mudança que eu tô vendo, gente Olha as nuvens Vocês tão conseguindo reparar que essas nuvens estão vermelhas? Ah... O que que esses villagers estão fazendo? Por que que eles tão aqui dentro paradão? Eu falei que os mobs não estavam alterados Mas aparentemente esses dois esquisitos aqui Tão aqui dentro Sai, sai pra lá, rapaz Ah, será que eu pegar a madeira tem alguma diferença? Tá, deixa eu ver essa madeira E não Se liga só, a madeira tá totalmente normal Dá pra gente fazer uma crafting table Tipo assim, o Minecraft foi alterado Mas também nem tanto assim, né? Pô, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que que começou a pegar fogo aqui do lado? Ah, gente Por que que pegou fogo ali, véi? Ah, não Fala cego Por que que tem um blaze? Não, 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 não Esse mundo já tá começando Fica esquisito Cara, essa é uma falha muito assustadora O fato de surgir um blaze Dentro do overworld É muito mais muito aleatório Eu não tinha visto Mas aparentemente tem um portal abandonado Mas se liga só tem obsidian Alguns itens aqui também E assim, com esses poucos itens Que tem aqui dentro Eu quero pelo menos dar uma olhada lá no nether Vou precisar pegar aqui um pouco de madeira E pegar também um pouco de pedra Cara, é muito esquisito Você pegar essa pedra No meio de netherrack Ah, beleza Pelo menos agora eu tenho uma picareta melhor Pra tá quebrando essa obsidian aqui do meio Finalmente, agora sim Podemos tá acendendo o portal E ver como que ficou lá pro nether Mano, de verdade Eu tô muito curioso Será que ele ficou igualzinho O overworld Ou tudo bagunçado igual aqui Ah, calma aí Aparentemente eu saí dentro de uma fortaleza Ah, eu tô escutando um barulho Oh, tem um monte de zumbi aqui Que zumbi no nether? Não, 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 não Ah, fala sério Ah, gente Por que que deu erro? Pelo visto o Minecraft Não aguentou tantas falhas assim Isso daqui é um fórum oficial do Minecraft Que tá escrito aqui, ó Lula gigante Uma lula gigante foi encontrada em meu mundo Era uma lula como qualquer outra Porém muito grande Eu vi ela no meio do oceano profundo Apareceu de forma rápida Não consegui mostrar pra vocês Mas acreditem É real Infelizmente eu não tenho nenhuma imagem Até porque esse post foi excluído O que torna ainda muito mais estranho Mas o usuário comentou aqui embaixo Cuidado, crianças A sítio usada é essa daqui Bom, primeiramente O nome desse mundo vai se chamar Lula gigante Ativamos aqui alguns comandos E é claro, o principal de tudo é a seed Ah, uma coisa muito estranha Que eu tô percebendo É que esse mundo tá demorando muito Pra tá sendo carregado Tá, beleza Entrei aqui no mundo E eu já tô de cara com o oceano Ah, uma coisa que eu vou fazer É aumentar muito a minha renderização Porque eu tenho que observar Todos os detalhes desse mundo Bom, é claro A coisa mais padrão do Minecraft É a geração de mobs Então aqui a gente consegue Tá encontrando lulas Como o usuário tava no mundo dele A gente vai pegar o barco E vai direto pro oceano Como aquele usuário Não deu nenhuma coordenada Da onde essa lula apareceu E eu tô exatamente há 4 dias Dentro do Minecraft E aos poucos Eu tô começando a achar Que é tudo mentira Pô, ô, ô, calma aí Vocês viram isso? Por quê? Para dessa, véi Por que que tem um monte De bolhas por aqui? Ah, tá Isso daqui eu acho Que não é normal Dentro do Minecraft Ah, não Na verdade é assim Porque tem um monte De magma aqui embaixo Bom, eu realmente pensava Que ia ser alguma coisa Diferente Mas aparentemente não Eu tenho que continuar explorando O problema desse mundo É que ele realmente É todo feito por água Então assim, gente Eu não consigo enxergar Nada além de nada Se reparar muito bem Nem estruturas tem aqui por perto A única coisa de diferente Que eu achei Foram esses magmas Aqui embaixo Uou, 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 uou Calma aí Ué, mas será que eu tô No lugar errado? Gente, eu tenho quase certeza Que tinha muito magma aqui Cara, mas que parada é essa, véi? Ai, não, não, não Tô morrendo sufocado Calma Sobe Ninguém pode me explicar Por que que aqueles magmas sumiram? Eu tenho aqui comigo Duas evidências Daquela lula gigante O player acabou tirando Essa print E dá pra gente notar Que tem uma lula aqui no fundo Eu tenho que confessar Que essa imagem Me causa um pouco de medo Gente, eu não sei se vocês estão reparando Mas olha o tamanho dessa lula E aqui pra frente Não tá renderizando nada Nenhum bloco Ou seja, ela tava muito Mais muito longe Já nessa outra imagem A gente pode reparar Que tem lulas normais Porém aqui no fundo Olha só isso daqui Gente, é um formato De uma lula Eu não sei se é ela Necessariamente Mas se a gente reparar E comparar com essas lulas Aqui do lado Mano, tá parecendo muito Uma curiosidade É que todas essas imagens Estão em um oceano Mais profundo Por exemplo Nessa imagem galera Se liga só o tamanho dela Então é por isso Que eu tô nesse site Que é um gerador de seed E nele a gente consegue Tá vendo portais Vilas E o mais importante São locais profundos Dentro do Minecraft Então eu venho aqui Nessa parte de seed Coloca a seed Que a gente tava usando E agora é necessário Achar uma parte profunda Dentro do oceano Ah, até agora Eu não tô encontrando Nada dentro desses oceanos Tipo, tudo bem raso Uou, uou, uou Calma aí Mano, olha o tamanho Dessa área Eu já salvei todas as coordenadas Então eu vou direto pra lá E eu tenho que confessar Que eu nunca tinha visto aquilo antes Eu sei que estão me aproximando Das coordenadas Pois aqui tem uma parte Que é mais escura Ou seja Atrás de mim tem água clara E agora a gente vai entrar No oceano profundo Que são águas escuras Uou, uou, uou Calma aí O que que é isso? Cara, por que que tem Um monte de peixes? É que esses daqui São itens de peixe Ou seja Tem um monte de peixe morto Aqui por perto Tá, eu tenho que confessar Que isso daqui é muito Mas muito bizarro Mas enfim Vamos só seguir em frente Ignorar tudo isso daqui Que tá aparecendo Nosso objetivo é achar Essa lula gigante Ó, tem um templo do oceano Bem ali Bom, aqui do lado Tem algumas lulas Só que dá pra gente perceber Que tá tudo normal Ó, eu tô vendo Que ali na frente Tem uma estrutura Mas eu ainda tenho que investigar Eu não posso perder Nenhum detalhe Que tiver aqui por perto Uou, uou, uou Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Mano Por que que tá aparecendo? Ué, sumiu? Gente, vocês viram isso? Calma, se eu chegar Um pouco mais perto Reparando muito bem Essas partículas São de lula Quando uma lula Só tá tinta Aparece isso daqui Mano Por que que tá muito? Mas tipo assim Muito mesmo Eu não sei se é uma boa ideia Eu tá entrando aqui Mas aparentemente Não tá acontecendo nada Mas eu tenho que confessar Que é extremamente esquisito Mas isso talvez seja um sinal Que a lula gigante Tá por perto Tá, gente Andando pelos redores Eu não tô vendo nada Calma aí, calma aí Eu tô vendo, eu tô vendo Calma aí, eu vou tirar print Tira print, tira print, tira print Mano, isso daqui não é possível Preciso chegar muito mais perto Vai, então, vai, então, vai Estamos chegando perto da lula gigante Olha o tamanho dela, velho Que bizarro Tá, calma aí Será que ela ataca? Eu não faço a mínima ideia Que isso, mano Esse bicho aqui é muito assustador Por que que ela entendeu? Por que que ela tá girando De um lado pro outro? Tá, uou Ela tá se mexendo Não, não, não Ela tá indo pra cá, velho Não, não, não Ela tá vindo na minha direção Ai, velho Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Tá, alguém pode me explicar Por que eu não tô conseguindo nadar pra cima Mano, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo subir Eu não tô conseguindo me mover Dentro do Minecraft E eu só tô vendo ela Ali no fundo Ah, mano, não é possível Vai, então, sobe, mano Eu não consigo nadar Não, 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 não Eu tenho que alcançar aquela lula Não é possível Pô, já vim parar em um local Totalmente diferente Mas se eu pausar o jogo Tá vendo essa opção de parar a gravação? Sim, eu tô usando um mod Onde eu consigo tá gravando Tudo que eu tô fazendo E aqui tá a gravação Lula gigante Nessa gravação eu vou ver realmente Aonde essa lula parou O problema desse mod É que ele demora muito pra carregar Enquanto ele não carrega Eu já vou direto Para o próximo gigante Eu encontrei esse site Onde tá escrito Árvore gigante Se reparar bem essa imagem Dá pra perceber Que realmente é uma árvore Assim, bem grande Esse usuário tirou uma print Onde já tem árvores grandes em volta Mas o que chamou a atenção É essa daqui do meio Mas uma coisa muito curiosa Que ele escreveu sobre essa árvore É que ele percebeu Que essa árvore tá ficando maior E ainda ele coloca aqui Eu não estou maluco Além disso Ele diz que outras árvores Estão mortas e cortadas Bom, na própria imagem Dá pra gente reparar Que tem uma árvore Que tá sem folha nenhuma Aparentemente Essa daqui Que tá na frente dele também E tem outra Bem aqui no fundo E ele coloca Que parece ser uma espécie De vírus E que o mundo dele já era E pra testar é claro Bora direto pro bioma de savana Nesse mundo Temos que olhar todos os lados Pra perceber Qual árvore é a maior Bom, vendo aqui de vista Eu tô conseguindo ver Que essa árvore aqui É muito mais muito grande Mas até então Não tem nada de especial Até porque existe Maiores ali do outro lado Bom, pra quem não sabe Existe alguns tipos de árvore E essa principal aqui Da selva, né Que é bem comum Ou a maior Que a gente consegue Tá colocando quatro de uma vez E aí sim Cresce uma árvore grande Mas pelo que eu sei É impossível Tá crescendo uma árvore gigante Bom, talvez eu possa fazer Alguns testes Como por exemplo Em vez de colocar quatro Eu posso tá colocando seis E aí sim A gente pode tá crescendo Essa árvore Se eu tentar crescer ela Bom, vai crescer só de um lado E bom Se eu colocar ainda mais Dá pra perceber Que não sai nada Não vai crescer nem árvore nenhuma Então eu chego à conclusão Que aquela árvore gigante Ela possa ser fake Ou assim como essa Ela foi crescendo aos poucos E bom Ficou de noite E até agora Essa árvore por exemplo Tá no mesmo tamanho Bom, eu observei outras também E elas não mudaram nada Bom, então vamos ver o seguinte Vou pegar essa cama Vou tá dormindo E vamos ver se no dia seguinte Muda alguma coisa Tá, aquela árvore não mudou Essas também aqui do lado Mas a principal que a gente plantou Ah, ela tá diferente? Tá gente Eu não sei se eu tô Enganando minha cabeça Mas aparentemente Tá um pouco maior Bom, eu não sei Eu posso tá confundindo Até porque tem bastante árvores Aqui do lado Mas quem sabe Eu posso dar uma olhada Aqui um pouco mais de longe Não, tá normal Bom, mas eu tenho uma ideia Pra tá resolvendo isso Bem aqui do lado Eu vou tá colocando blocos vermelhos Eu coloco aqui até o limite E bom Se essa árvore crescer Ou algo do tipo A gente vai perceber Gente, infelizmente Eu não consigo tá reparando Todos os detalhes Não, e querendo ou não Eu nem sei se é verdade Ou não Essa parada da árvore crescer Mas pra acelerar um pouco Desse tempo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o mundo Aqui de noite novamente E deitar nessa cama Ovelha, se você vê alguma coisa Me avise Porque eu tô dormindo Tá, beleza Tudo tranquilo A gente dorme E bora ver Qual é que é dessa árvore Bom, realmente galera Tá tudo normal Não, 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 não Calma aí Que? Velho, essa árvore aqui cresceu Gente, essa daqui é a marcação Que eu fiz E a árvore cresceu muito Pô, é impressão minha Eu tô escutando um barulho De blocos quebrando Gente, vocês estão escutando isso? Ah, velho Fala sério Bom, aparentemente Isso daqui era o vírus Que ele tava falando Impressão minha Ele tá corroendo aos poucos O chão? Cara, mas por que Que essa árvore tá fazendo isso? E por que Que ela tá gigante desse jeito? Ah, não Eu não tinha reparado nisso Galera, vocês estão vendo Isso daqui? Mano, tá muito Mas muito bizarro Literalmente todas as árvores Que estavam aqui do lado Não tem mais folhas Assim como naquela imagem Que a gente viu antes Que ao redor dela Tinha algumas árvores sem folhas Só que tem algumas coisas Que tão começando a me assustar Galera, vocês estão reparando Aqui os mobs? Assim, os mobs estão muito Mas muito parados Não é só essa vaca Mas também tem essa vaca Ah, aquela ali também Cara, essa galinha Vaca, ovelha Tá tipo todo mundo parado Nesse mundo Bom, aquele usuário Não explicou Que tinha mobs parados Ah, calma aí Agora eles tão se movendo? Ué, agora eles tão se movendo Eu não tô entendendo Ah, calma aí O que que é isso? Ah tá, isso daqui é um portão Abandonado Onde tem um fogo aqui do lado Ah, isso daqui é bem padrão Até porque tem lava Só que eu não tô entendendo É por que que tem uma floresta Bem aqui E esse fogo Não se espalha De jeito nenhum Bom, eu tenho que confessar Que isso é muito esquisito Porque qualquer tipo de fogo Ah, sério, já tá de noite E essa árvore Não tá parando de crescer Tá lavando muito meu mundo Tá, eu tenho uma estratégia Eu vou tá pegando TNT E é claro Vou colocar em volta De toda essa árvore Ah, mas agora que eu reparei Tem tocha de redstone Cara, por que que tem tocha De redstone essa árvore? Tá, eu não tenho um tempo pra isso Eu preciso urgentemente Tá explodindo essa árvore Não, 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 não Tá, beleza Acende essas TNTs E agora sim eu não quero saber Essa árvore vai ser destruída Por completo Nossa, vai estar explodindo muito Só falta mais um pouco Ué, mas como assim? Mas que tela de erro é essa? Eu não acredito que o meu Minecraft Deu erro na hora Que eu ia destruir aquela árvore Chegou a hora de ver Pra onde aquela lula gigante Foi parar Bom, nessa hora Eu fui dar uma olhadinha Um pouco melhor Nessa fumaça de tinta de lula Cara, aqui reparando assim Um pouco melhor Realmente é muito Mas muito assustador Mas eu realmente quero pegar A hora exata Onde aquela lula gigante apareceu Bom, porque até agora Pelo que eu tô vendo aqui embaixo Não tem nada Então eu tava tranquilamente Aqui no meu barco E calma aí Eu vi alguma coisa Ela tá aqui, ela tá aqui Tá, beleza Eu pauso a gravação E agora sim eu consigo Me aproximando dessa lula Gente, vocês estão percebendo O tamanho que ela é? É um mob completamente gigante Comparado com essa pequena lula Ela chega até mesmo A atravessar os blocos Olha só o tamanho da boca Tenho quase certeza Se eu continuasse mais um pouquinho Porto dela Ela simplesmente iria me engolir Eu tava nadando naquela hora E do nada Bom, eu comecei a tomar dano E não conseguia mais nadar Eu tava quase não me movimentando mais Só que enquanto isso tava acontecendo A lula ficou muito mais muito distante Só que assim Chegou uma hora Que ela tava indo pra alguma direção Não faço a mínima ideia de qual Tá, ela ficou bem parada Por aqui Será que ela foi... Ué, ué, calma aí Ela só sumiu? Pelo visto, infelizmente Eu nunca vou saber O que aconteceu com aquela lula Pra onde que ela foi E o que que ela faz Mas a gente viu que é muito Mas muito assustador Você conhece a lenda do Steve Gigante? Bom, segundo esse site A aparência desse Steve É bem, mas bem assustadora Ó, se liga só Ele tem um olho totalmente escuro E ele tem muitas manchas de sangue Mas segundo esse site O Steve Gigante é 100 vezes mais perigoso Do que a Alex Gigante Ah, tem mais coisa nesse site Dá pra gente perceber Que a primeira vez ele apareceu em 2021 Ou seja, é muito mais recente Até então a versão que a gente tem que usar Vai ser a 1.17.2 E essa daqui são algumas das imagens Que a gente tem desse Steve Gigante Cara, tem essa imagem Que não dá pra identificar muito bem Já tem essa outra Que dá pra gente identificar Que é o Steve Gigante Cara, olha só que assustador Ele apareceu no meio do nada Numa caverna E essa daqui é o registro mais recente Onde dá pra ver muito bem Que ele tá muito perto Então primeiramente Eu já escolho aqui a versão 1.17 E vou criar um mundo chamado Steve Gigante Segundo o site Essa daqui é a seed Que a gente tem que usar Coloco a seed Que é muito mais Muito grande Mas tranquilo Vamos lá Criando o mundo Será que é muito difícil Tá encontrando esse Steve Gigante Aparentemente saí num bioma Que eu não vi em nenhuma parte do print E o print que eu tô falando É esse daqui Segundo o player que achou Esse Steve Gigante Essa é uma pegada dele Uou, uou, uou Calma aí Eu escutei uma explosão Ah, tá Isso daqui foi muito esquisito Galera, não sei se deu pra vocês ouvirem Mas teve uma explosão Galera, eu quero dar uma olhada Pra ver o que que tem aqui embaixo Mano, pelo que eu tô percebendo Simplesmente não tem nada Olha, eu tenho que confessar que isso daqui Foi muito, mas muito bizarro Mas continuando Eu tenho que procurar no lugar certo Até então nesses biomas aqui Eu não vou encontrar nada Apesar de já ter acontecido Uma coisa bem esquisita Mas pode ser um bug do Minecraft Segundo o site Existe três biomas Onde ele aparece Que são os biomas de Acacia O pântano E o bioma de Carvalho Tá, beleza Então vamos lá Eu coloco aqui ó Barra, locate, bioma E a gente vai direto pra savana Bom, que no caso É um bioma de Acacia Eu tenho que ficar muito esperto Pra gente achar certinho Onde tem aquelas pegadas Tá, isso daqui é uma pegada Ah, tá Aparentemente não E tem essas aqui É bom observar todos Mas todos os cantos Mas assim Eu já tô um tempinho Rodando por aqui Até agora eu não encontrei nada Então eu coloco esse mesmo comando Que me leva direto Para o pântano Tá, beleza Esse daqui é o pântano E... Ah, tem que confessar Que esse pântano aqui Tá um pouco diferente Ele não é grande Eu acho um pouco mais difícil A gente achar as tais pegadas Do estilo É gente Tá começando a anoitecer E realmente não tem nada Nesse pântano Até porque ele é um estive gigante Então se eu visse ele Ele estaria aparecendo Tipo aqui na minha frente O bom é que do lado Do bioma de pântano A gente consegue estar encontrando O bioma de Clarice O bioma de Carvalho Cara, olha o jeito Que esse bioma aqui é grande Tá, dá pra perceber Que tem uma montanha Aqui do lado Tá, beleza Bom, eu não sei vocês Mas eu tô achando um pouco estranho Essa formação de mundo Mas querendo ou não Nada muito suspeito Tá, aqui na montanha Obviamente já é o O bioma Uou, calma aí Isso daqui é aquela pegada Tá gente Essa geração de mundo aqui Não é muito normal não Mas comparando com essa imagem Eu tô começando a achar Que realmente é uma pegada Assim, não tá perfeitamente igual Mas é um buraco gigante Cara, será que o estive gigante Tá escondido Atrás dessas montanhas? Querendo ou não Aqui tem os três biomas Que é o planície O bioma de floresta E também o pântano Aquela suposta pegada Foi a única pista que eu tive Mas se eu falar pra vocês Que eu tava errando em uma coisa Aqui no site oficial Tá falando que a dificuldade Tem que ser no pacífico E eu ainda tô tentando entender O porquê que eu não coloquei No pacífico ainda É, tenho que confessar Que esse daí foi um erro meu Mas se liga só Tá dando dificuldade fácil Tá, então agora A gente coloca na opção Pacífico E creio eu Que agora A gente consiga observar Alguma coisa Ó, se liga só Aqui tem uma ravina Não tem nada, né Muito grande Tá, galera Esse daqui tem uma grande chance De ser feio E como eu não achei mais Nenhuma prova sobre Eu vou deixar com vocês Será que o mito Do estive gigante É real Será que essa pegada Realmente é dele Ou só uma geração Maluca do Minecraft Bom, eu não faço A mínima ideia Eu não vi nada Mas quem sabe Você tenha visto Há um bom tempo atrás Num fórum oficial Dentro do Minecraft Há exatamente 10 anos O usuário Tirou essa imagem Aonde dá pra perceber Que tem bastante Bedrock Só que Aqui no meio Tem dois rostos Cara, tem um rosto Aqui embaixo Que eu não consigo Identificar o que é E esse daqui de cima Não sei Me lembra O Steve Entrando em outro site Eu consigo estar encontrando Mais imagens De outros usuários Cara, nesse daqui Dá pra ver nitidamente Que tem dois olhos E uma boca E já um pouco mais recente Há 5 anos atrás Um outro usuário Mandou essa imagem Claro, vocês estão reparando Que essa imagem aqui debaixo Tá parecida Com o Wither Essa imagem aqui de cima A gente já viu Só que Aparentemente aqui Também tem outro rosto A Bedrock Realmente é muito assustadora Bom, é claro A primeira coisa que eu tenho que fazer É pesquisar pela rocha E agora é que a gente vai analisar Bom, colocando a Bedrock Bem aqui no chão Eu não consigo identificar nada Uou, uou Calma aí Eu consigo sim Gente, vocês estão vendo Que tem como se fosse Metade de um olho Ou metade de um rosto Ah, se liga só Aqui tem um olho Ah, tá Isso daqui é muito Mas muito Esquisito Eu realmente nunca tinha reparado isso Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar outra rocha Só que aqui debaixo E bom, aparentemente Eu não tô vendo nada Que tenha algum formato de rosto Ou olho E nem a Aqui em cima Ué, calma aí Gente, não tinha uma metade De um rosto aqui em cima E agora sumiu Ah, eu realmente não sei Se eu tô ficando maluco ou não Mas eu vi alguma coisa Pra fazer um teste um pouco melhor O que que eu vou fazer? Colocar bastante Bedrock Analisando, por exemplo Essa imagem Dá pra perceber Que são muitas Bedrocks juntas Então fazendo desse jeito Dá pra gente reparar algumas coisas Uou, uou Calma aí Eu tô reparando Que tem alguns formatos iguais Aqui ó Se liga só Achei Uou, uou, uou Calma aí Mano, isso daqui não é possível Gente, realmente é real Colocar mais blocos aqui em cima Ainda assim Dá pra um formato um pouco melhor Pra gente ver Que realmente parece Um rosto de um Eater Aqui em cima Eu não sei o que parece Se parece um Steve Ou um Enderman Bom, o que eu posso fazer É dar uma analisada Um pouco melhor Ah, por que que apareceu Esse Enderman aqui, velho? Tipo assim Querendo ou não Tá começando a ficar de dia E um Enderman simplesmente Apareceu na nossa frente Tá, por motivos de segurança Eu vou estar colocando no Pacífico Eu acho até melhor Mas galera, se liga só Aqui nessas partes de Bedrock Dá pra perceber que tem metade apenas Jun Então tem um olho pra cá Outro olho aqui Ah, isso daqui Aparentemente era pra ser um rosto Bom, é claro que é possível Quebrar Bedrock Dentro do Minecraft criativo Porque no Survive A gente sabe muito bem Que é impossível Mas pelo menos até agora Eu como sou experiente Em explosões Dentro do Minecraft Fiz uma longa pesquisa E achei esse comando E esse comando Basicamente coloca uma TNT Dentro do Minecraft Que é muito mais muito forte Qualquer mob que chegar por perto Vai ser derrotado Então a minha ideia É colocar uma TNT Que seja tão forte Que vai ser possível Explodir por completo Essa Bedrock Mas é claro que essa daqui Não vai fazer nada E nem muito menos Essa daqui que eu coloquei o comando Até porque eu preciso alterar Muito, mas muito Até aumentar essa explosão Pra um milhão Bom, colocando esse comando A explosão já vai funcionar Dentro dessa TNT Eu espero realmente Que isso daqui dê certo Então a gente coloca aqui E acendemos essa TNT Ô, 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 ô Calma aí Por que que a TNT Tá desse jeito Tá, como eu coloquei um comando Muito, mas muito forte Meu computador Deve ter travado Bom, eu posso abrir o chat Do Minecraft E escrever coisas Se eu tivesse lagado Não conseguia Que ele tá mandando mensagens Mas eu consigo Mas calma Isso não é o mais esquisito Uma coisa que eu tô reparando É que os mobs Também estão muito parados Não, na real Eles não tão se mexendo De jeito nenhum É, porco Ô, ô, ô Calma aí Que? Ah, eu tô começando a estranhar Tipo, o que que tá acontecendo Com o meu mundo Quando o mob Que eu bato Eles simplesmente Fazem uma animação Só que eles estão parados Eles não se mexem Eu não tô percebendo É o mundo inteiro Até mesmo Essa lula aqui embaixo Tá paradinha Mas uma parte Que tá me assustando muito É o oceano Por que que esses peixes Estão assim, tipo Fora da água Deitados Eu tenho que confessar Que eu nunca vi isso Ué, eles tão se mexendo Tá, isso daqui é um bom sinal Mano, que barulho de explosão é essa? Ah, que isso? O cara explodiu muito Não, não, não Calma aí Explodiu muito mesmo Mas a bedrock Ainda continua aqui Já que nosso primeiro teste Não funcionou Eu vou tentar fazer Mais uma vez Então colocamos a TNT Aqui de novo Uou, uou, uou Calma aí Vocês tão escutando Esse barulho de passos? Gente, eu não sei vocês Mas assim Tem mobs aqui por perto Mas esse barulho Parece que tá Vindo daqui Eu não sei Tá meio alto demais Ah, se eu colocar aqui Um comando Dá pra gente perceber A hitbox Se tiver algum mob aqui por perto Dá pra eu perceber Como por exemplo A gente dá pra ver aqui Os itens Também dá pra perceber A hitbox de qualquer outro mob Ó, ó, ó Mano, que tá de novo Mano, que que tá acontecendo, véi? Ah, tá Eu tenho que confessar Que isso é muito mais Muito esquisito Não sei se tem alguma coisa a ver Com essa bedrock Mas assim Pelo menos olhando pelo mapa Eu não tô vendo nada De tão diferente Aparentemente os mobs Estão normais O pessoal ali na frente Também tá Os villages, né Eu acho que a maioria Já morreu aqui na vila Por causa da explosão Mas o que eu posso fazer Realmente é acender Essa TNT de novo Como precisamente É muito difícil E complicado Os mobs estão Totalmente paralisados De novo Mas ainda estão Com essa mania É, bem esquisita Ué, calma aí Eu tô percebendo Uma coisa diferente Mano, esses villages Estão flutuando Galera, mas calma aí Além disso Tem um village Que tá Ué, mano O que esse village Exatamente tá fazendo Que tá deitado No ar E ao mesmo tempo Tá atravessando Os blocos Isso daqui é muito bizarro Uou, calma aí Tem outro O que é isso Eu juro pra vocês Eu nunca vi isso Dentro do Minecraft Quanto mais explosões Eu coloco dentro do meu mundo O mais bizarro Ele tá ficando Cara, esse village Tá muito Mas muito dentro do bloco Ah, eu realmente preciso Esperar essa TNT explodir Ó, os mobs Começaram a andar E... Ué, a explosão Foi menor? Ué, mas como assim A explosão foi menor Não explodiu nada E aparentemente O Minecraft tá rodando Bom, talvez eu possa Procure que é realmente Impossível Tá quebrando aquela bedrock Além daqueles mobs Realmente nada Muito de suspeito Uou, uou, uou Ela tá pegando fogo Cara, como que... É, que? Mano, eu preciso muito Dar uma olhada de... Perto Ah, mano Fala sério Não, 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 não Aquele fogo Simplesmente Apagou Bom, realmente eu não sei Por qual motivo Existe o rosto Escondido Dentro da bedrock Ou porque Toda vez que a gente Coloca uma TNT Coisas estranhas Acontecem Mas se em 10 anos Esse mito ainda Não foi descoberto Talvez um dia consiga São muitas evidências Do que pode acontecer Com seu mundo Ao tentar explodir Uma bedrock O Minecraft é conhecido Pela sua variação de mundo Mas você já se perguntou Sobre a Ilha Cogumelo E por que ela ser tão difícil De encontrar E qual será Os segredos Que ela esconde Pra entender Como essa ilha Pode ser muito misteriosa Esse site oficial Do Minecraft Tem algumas informações Ilhas cogumelos São biomas raros E sempre geram ilhas Cercadas Por oceanos profundos Também é o único lugar Do jogo Que a gente consegue Estar encontrando Um misério E a informação Mais importante E esquisita De todas Está bem aqui no meio Onde ele diz Que cogumelos vermelhos Morcegos E lula brilhantes São os únicos mobs Que aparecem naturalmente Nesse bioma Então obviamente A gente tem aqui A lula brilhante O cogumelo E morcego São apenas os últimos Que aparecem por ali Bom Colocamos aqui O nome do mundo Como cogumelo E o mais importante Que tudo vai ser a seed Nessa seed Que o mundo vai ser criada Tem uma ilha Muito grande De cogumelo E é dela Que a gente vai fazer Todos os experimentos Muito assomadores Tá tranquilo Já saí num local Totalmente aleatório Bom Mas pra chegar lá Eu coloco esse comando Locate biome E ilhas cogumelo Olha Ele vai me dar uma coordenada Que vai me levar direto pra lá E bom gente Tá aqui A ilha cogumelo Que dá pra perceber Que é muito Mas muito grande E são caminhos E caminhos De cogumelo Bom E eu vou começar A fazer aqui Alguns testes O mistério Dentro do minecraft Foi falado Que não aparece Nenhum tipo de mob Por aqui A única coisa Que vai aparecer São essas vacas Cogumelos Dentro do oceano Lulas brilhantes E dentro das cavernas Morcego Inclusive já tem um bonitinho aqui Bom Mas isso quer dizer então Que esse é o local Mais seguro Do minecraft Já que é um local Onde não spawna Nenhum tipo de zumbi Nem nada do tipo Seria o melhor local Bom Existe uma maneira De burlar esse sistema Pois aqui embaixo Tem uma grande Mas uma grande caverna E já por dentro Dessas cavernas Dá pra perceber Que tem uma geração De mobs Isso se deve Por contra Desses musgos Então a minha grande Ideia é o que? Crescer esses musgos Até a parte de cima É claro Utilizando aqui Bonimil Vai ser possível Levar até onde O bioma Não pode Não querendo ou não Aqui já faz parte Da ilha cogumelo A gente vai estar Crescendo mais E mais musgos E a gente vai descobrir O porquê Não é possível Estar crescendo mobs Aqui no meio Querendo ou não galera É muito esquisito Será que tem alguma coisa A ver com as facas Cogumelos? Será que tem a ver Com o micélio? Eu quero realmente Desvendar esse mistério E saber qual é que é Bom, querendo ou não Eu já invadi bastante Mas eu quero mais Então por todos os cantos Que são possíveis Eu vou crescer Enquanto eu colocava musgos Algo muito esquisito Aconteceu Oh, se liga só Ah, não é possível Apareceu o Enderman Eu ainda estou colocando Os musgos E apareceu o Enderman Tá, beleza Aparentemente é um Enderman Normal que surgiu por aqui Ele realmente não tem Nada de diferente Ele está até mesmo Caminhando em cima do micélio E aonde surgiu Aquele Enderman O que não está legal São essas vacas Ah, e tipo Literalmente o Enderman Estava olhando pra elas Eu só quero entender Por que elas estão paralisadas Será que elas estão com medo? Ah, vaca Eu acho que está Uma hora de se mexer não? Cara, o que está acontecendo? Tem mais vacas paradas Ali na frente E o Enderman Continua aqui Ah, possa ser que Essas vacas ficaram Com tanto medo Que estão paralisadas Tipo Eu não sei se faz Tanto sentido assim Mas o que Ué Ué, 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 ué Uou, 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 uou Cadê aquelas duas vacas? Cara, não é possível Eu tirei o olho Por 10 segundos E elas sumiram O mais esquisito de tudo É que Por que tem XP? Gente, eu não sei se vocês sabem Mas normalmente Quando tem XP É porque o player Matou essa vaca Mas eu juro Não fui eu Ah, eu realmente Só vou continuar Colocando aqui os blocos Que a gente tem Uma boa quantidade Então aí Aquele Enderman Está segurando um bloco O Enderman consegue Pegar um bloco Onde ele não Spawna Assim, é impossível O Enderman aparecer Em cima desse bloco E ele simplesmente Pegou pra ele É, então Tá bom então Boa sorte aí Enderman Tá, já coloquei Em vários cantos Então a minha missão É subir o máximo possível Pra dar tempo De spawnar Todo tipo de mob Pode ser zumbi, esqueleto Vamos ver se realmente Alguma coisa vai surgir Além daqueles Endermans Dá pra reparar Que as vacas ali Estão bem paralisadas Ah, mas o mais estranho De tudo é que Realmente não está surgindo mobs Talvez se eu for Um pouco mais pra longe Voltar Ter tempo desses mobs Estarem aparecendo Ah, tá galera Até agora nada Mano Nem mesmo aqui embaixo Opa, calma aí Calma aí que eu tô vendo Tá, tá, tá Beleza, beleza Tá começando a surgir os mobs A gente tá conseguindo Reparar que tem esqueletos Tá, beleza Até agora só esqueletos Muitos esqueletos Inclusive Ah, mas bem aqui na frente Tem aranhas Ué? Mano, por que que tem Esse zumbi? Gente, todo mundo sabe Que esse zumbi aqui É especificamente Do bioma de deserto Teoricamente ele só Poderia estar aparecendo ali Porque tem mais um, velho Que bizarro Ah, e tem outro Que tá perto da vaca Como velho Mano, o que que ele tava fazendo ali? Não sei vocês Mas eu tô sentindo Uma sensação meio parada Esses mobs Estão muito esquisitos Muito estranhos Uma coisa é certa Se todas as vacas Estão paralisadas Creio que o grande mistério Pra eles não spawnarem Aqui em cima É porque eles têm Muito, mas muito Medo de mobs Negando ou não Os mobs agem De uma maneira diferente Quando essas vacas Diferentes estão por perto Esse pequeno Está paralisado Seria bom eu dar Mais uma olhada Nessa ilha Mesmo que eu não tenha colocado O músculo Em todos os lugares Ah, calma aí Velho O que que foi isso? Não, fala sério Caiu um raio Em cima de uma vaca cogumelo Todo mundo sabe Que a vaca cogumelo Se cai um raio Ela se transforma Em uma vaca cogumelo Marrou e não deixa de ser Muito esquisito Mas tipo assim Não está chovendo Posso até colocar o comando Chover Não, 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 não Calma aí Eu não coloquei o comando E começou a chover No momento exato Que eu falei Gente, se você não está começando A me deixar muito assustado Ah, eu quero achar Que eu já perdi de vista Onde estava aquela vaca Ah, ela está aqui Ela está aqui Ah, eu não sei se ela estava Nesse exato momento Mas agora ela está se movimentando Ela estava bem parada Ué, mas Calma aí Gente, se vocês depararem Essa vaca não estava se movimentando E aquela ali Agora está muito parada Realmente Tudo que acontece Aqui nesse bioma Raro Isolado É muito Mas muito esquisito Eu juro para vocês Eu não quero mais saber dele Se tem alguma coisa Que eu não vi Eu não faço a mínima ideia Finalmente chegou a hora Da gente ver O que acontece Se eu colocar essa rosa Então não mata ele Dois, um Ah, tá Até agora nada A única coisa Que ela está fazendo É soltando essas fumaças Mas assim Eu não vi uma diferença No Minecraft Ou muito menos em mim Mas será que eu tenho Que estar esperando Bom, eu sei muito bem Que está pegando fogo ali em cima Por causa daquele raio maluco Mas sinceramente Uma Minecraft está muito normal Até agora Mas a gente não tem muitos detalhes Eu realmente não sei O que pode estar acontecendo Com o meu mundo Naquela fila A gente consegue Estar encontrando rosas Mas obviamente A rosa mortal Está comigo A rosa aqui em cima Nada anormal Tá tudo tranquilo Realmente Será que eu estou olhando por ela? Eu já estou exatamente Há 10 minutos E nada está acontecendo Mano Por que está pegando fogo ali? Galera, vocês perceberam Que vão pegar fogo do nada Ai Ele já apagou Mano, fala sério O fogo sumiu do nada Tipo, foi muito rápido Assim, eu tenho completa certeza Que não foi o fogo Daquele relâmpago Que caiu por aqui Até porque nem faz muito sentido Né Não pegou nada de fogo E volta Só ali mesmo Em alguma das imagens A rosa mortal Foi encontrada em vilas Então seria bom Eu dar uma olhada Aqui nessa vila também Meu Deus do céu Mano, o que está acontecendo Com a Minecraft? Vocês estão vendo isso? Minha Minecraft Sei lá Está travando Está muito ler Agora meu Minecraft Travou de vez Eu não consigo Estar mexendo ele Uou, uou, uou Calma aí O que é? O que é isso? O que é isso? Vocês viram? O que está acontecendo Com a minha Minecraft? Que bizarro Ah não, fala sério Está acontecendo de novo Cara, por que meu Minecraft Está totalmente escuro Só que ao mesmo tempo Ele fica azul Tá, eu tenho que confessar Que isso é muito bizarro Mas, tá, beleza Eu não escutei O que é isso? Gente, por que a lua está vermelha? Que? Como assim? Bom, juro para vocês Eu nunca vi isso dentro do Minecraft Que coisa bizarra Pelo que eu estou percebendo Não é só a lua Mas também as nuvens Não, 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 não Calma aí Coisas estranhas estão acontecendo Eu tenho que tirar essa rosa daqui Urgente Mas que bizarra Isso é essa, velho Como assim? Ué, eu não tinha tirado Aquela rosa antes Ué, cadê aquela rosa mortal? Será que ela está no meu inventário? Não, não está no meu inventário Cadê ela, velho? Será que eu consigo ela no criativo? Sei lá Escrevendo aqui Rosa Mortal Não, não aparece nada Só aparece realmente A rosa do meter Ah, eu tenho que confessar Que isso foi a coisa mais estranha Que eu vi Mas talvez você que tenha assistido Esse vídeo Veja mais do que eu Se viu alguma coisa estranha Me avise Escreva aí nos comentários Esse mundo aqui realmente Eu tô foado Eu tô foado